Pode começar? Vamos! Atirou o espírito do corpo aí? Mulher, eu tô tremendo de frio, você não tem noção como é o frio! Eu tô morrendo de frio! Gi, quando ela tá famosa, se ela me esquecer, você puxou a ideia dela? Jamais! Jamais vou esquecer de Dilma! É fiel escudeira! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo pro canal! Pra quem não me conhece, meu nome é Pamela Trindade. Já entra lá nas minhas redes sociais, vem me dar um oi lá. Já segue eu no Instagram, arroba Pamela.grace e arroba ByPamelaTrindade. Bom, pessoal, hoje o dia... O vídeo de hoje vai ser um papo reto com a minha amiga Dilma! Amiga e cabeleireira, tá, gente? Porque logo, logo vai ter um vídeo do... como é que chama? Cronograma, que ela tá fazendo nos meus boiros. Porque, gente, toda essa raiz preta, né? Pode relaxar não, tá? Que a bonita aqui, ó, cabeleireira das primeiras. Vai ser a primeira qualidade. Que tá cuidando dos cabelinhos da loura pra poder passar em teste de mecha e fazer a mudança radical. Ela vai ser uma loira perolada. Tá aí, então você me deu oi pros meus inscritos. Olá! Olá, gente! Boa noite! Muita gente já me viu alguns vídeos que a Pamela me convida pra gravar. É um prazer enorme estar aqui. Eu morro de rir até hoje. E... isso é a cabeleireira dela. É. Hum, vamos deixar esse loiro perolado. Toma. E amo estar com ela, amo os vídeos dela. Hum, sabadão. Sabadão hoje. Feriado prolongado. Estamos aqui na cachaça, sabe? Deus que vai sair daqui, hein, gente? Estamos precisando de uma cachaça. Seu papo reto e vambora lá, gente. Você vai derrubar essa bebida na minha cama? Eu vou bater em você. Isso é porque a bebida tá fechada. Tá fechada, porque senão eu te acabei de três vezes. Mas, gente, ó, eu vou abrir agora e vou colocar ela de ladinho pra não sujar a cama da nossa amiga, ó. É, pois é. Vamos brindar. Saúde! Uh! Tchim, tchim! Muito sucesso, muito din-din no bolso. Ui! Importantíssimo! Bora! Bom, gente, então o vídeo de hoje vai ser um papo reto com a minha amiga aqui. E, ó, eu separei umas perguntinhas aqui. Vamos lá, hein? Vamos ver o que me espera, hein? Cuidado com essas perguntas. Pera, mano. Eu tô pegando. O meu cachorro morreu com essa tosse. Credo, me lembro. Morreu. Ai, não morreu não. Você era mulher. Um amigo meu, um cachorrinho morreu com essa tosse, amiga. Então, por favor, não toma cachaça. Toma remédio. Vamos cachaça hoje. Logo, logo, mais pra frente, a gente vai gravar um vídeo, papo calcinha. Exatamente. Com direito a um monte de mulher... Mulherada. Mulherada. Ô, gente, para de assistir meus vídeos aí sem se inscrever. Poxa, dá uma força. O dedo não cai, não. Deixa um like. Deixa um comentário pra mim e compartilha com o pessoal. E ative o sininho pra não perder as novidades. Bora pras perguntas? Bora lá. Vai para a derrima. Bom, amiga. A primeira pergunta é... E, ó, não vale mentir, hein? Jamais mentir, não vai prosseguir. Pacto de mulher. Bora lá. Verdade. Fechou. Quantas vezes... Ui! Quantas vezes você faz sexo em uma semana? Maridada. Porque ela é casada, tá, gente? Ui! Pergunta boa! Eu vou responder. Lá, vem. Porém. Porém. Não vem com esse porém, não. Para tudo. É o seguinte, amiga. Ah. Cadê a pessoa? Não será eu a entrevistada e sim a você. Oi? Tá doida? É agora ou nunca. Não, gente. É agora ou nunca. Muita gente que vai lá no meu salão, que assiste o seu vídeo, me pergunta sobre você. Oxi! E muitas coisas eu não sei responder. Mas tem gente curiosa, hein? Então, é... É... Tanto mulher quanto homem, que eu também atendo. Homem, querem saber. Sério? É... Pois é. Babado! E aí... É... E aí, hoje, eu vou fazer as perguntas. Você também é sério? Sim, sério. Mas a entrevistada é você hoje, amiga. Não. E você nem sonha o que eu vou lhe perguntar. Mas... Então, se você tem fé em Deus... Mas, gente, é sério. Ó, as perguntas estão aqui, ó, que eu fiz pra ela. Ou se você tem fé, segure nas mãos de Deus e vamos embora lá. Ó, detalhe. Não acredito nisso, não. Verdade. Sinceridade. Ai, tô acreditando. Não pode mentir, porque se mentir, não vai pro céu, gente. Eu vou pegar uma bolada. Gente, vamos lá. E se vocês não verem sinceridade, vocês coloquem no comentário que eu volto e faço outro vídeo. E ela vai ser obrigada a responder. Tá me falando sério? Ok? Vamos lá, dona Pamela Trindade. A história mudou. Sem mentira. Sem mentira, honestidade. Não sou mentirosa, sou sincera. Então, vamos lá. Amiga, sem mentira nenhuma. Quantas vezes por semana você faz sexo? Você pratica o sexo. Eita! Perguntinha do capeta, mano. Pelo amor de Deus. Amiga, é o seguinte. Acho que como todo casal, quando a gente tá de bem, vida de casal, vamos falar a verdade, né? Porque quando é casado, não namora muito, não. Ainda mais quando tem criança pequena, ele trabalha, ele trabalha, eu trabalho. E os horários dele é diferente do meu, então é complicado. O marido trabalha cada vez uma semana, um horário, quer dizer, né? Sem enrolação. Já enrolou demais. Eu acho que umas duas vezes por semana. Duas vezes. Quando a gente tá de bem. Quando tá de bem, não faz, não. Quando a gente tá de bem, não faz, não. Mas na mesma pergunta, hein, gente? Segura, hein? Meu Deus do céu, você vai dar B.O. pro meu lado. Mas essas duas vezes por semana é válida pra semana inteira ou é meia boca? Não, é válida pra semana inteira. É válida. Nunca é meia boca. Inclusive o apelido dele na cidade aqui é Superman. Mas não vou entrar em detalhe por quê. Exatamente. Porque a propaganda é a alma do negócio. Gente, para com esse assunto. Sobre o sexo ainda, né, amiga? É, colega. Sobre o sexo ainda, né? Quem tem mais? Meu Deus do céu. Eu acho que ambos. Mas ele tem mais. Muito mais. Bem mais. Os dois se completam. Os dois tem, mas eu acho que ele é mais. O mesmo nível. É. Se deixasse por ele, seria todos os dias. Já eu não, por conta do cansaço. Mulher, sabe como é, né? Então, mas eu acho que é homem. O homem é mais fogueta. Você tem algum fetiche? Gente, eu tô ficando vermelho. Fetiche? Ui, fetiche. Como assim fetiche? Fetiche é uma vontade de alguma coisa? Uma fantasia, amiga. Quer que eu pergunte? Eu acho. Uma fantasia? Não, pode deixar essa mesmo. Você tem algum fetiche sexual? Algum desejo? Alguma fantasia sexual que você ainda não realizou? Não, amiga. Eu já fiz tudo. Ui! Ui! Se eu vou falar aqui as coisas... Depois dessa. Se nós fizemos... Até eu vou engolir, viu? Não, nós só falar aqui. Não podemos falar, mas... Quem me conhece, as amigas que me conhecem, sabem do barco. Mas, enfim. Já acho que eu e ele já fizemos muita coisa do arco da véia. Tudo, assim, em relação homem e mulher na cama, vocês fizeram tudo o que vocês... Na cama não. Na rua, no capu, na balada, no ônibus de excursão. Nossa! Ônibus de excursão. Amiga, eu fiz uma vez na Anchieta. Ai! Que horror. Ui, parei o carro, falei, agora, vamos, já? Ui, mas eu disse aqui, se dane. E atrás, amiga, vi num guarda rodoviária. Ele falou, tava vindo uma luzinha. Eu falei, é ambulância bêbada. Ele, não, é a rota. Eu digo, meu filho, fala que o carro quebrou, alguma coisa aconteceu, se vira. Passaram assim, colocaram a lanterna, eu toda comportada. Boa noite. Tá pior que eu. Boa noite. Tá pior que eu. E pronto, nem tchum. Tá. Eu vou contar um caso, que foi muito engraçado. Nós saímos da pousada, dos pescadores, né? E eu já tava calibrada, né? Como sempre. E aí, a gente parou num... Num campo, assim, vazio, né? Parou um carro lá no bem-bão, tá? Rapaz, a polícia chegou. Um colocando a roupa correndo, o outro também. O policial revistando o carro e tudo mais. Foi a cena mais... Mais adrenalina. Difícil, mais adrenalina, né? Mas cada pergunta, hein? Agora, olha... Muda esse assunto aí, muda. Muda que eu já falei demais. Olha, o do bebê... Não, mas é pra isso que a gente estamos aqui, né? Pra saber, né? Ih, meu Deus. As pessoas me perguntam algumas coisas dela. Então, né? Mas pergunta isso, não, né? Não, perguntar isso, não pergunta, né? Mas aqui vai dar um pouco, assim, um ângulo, assim, que as pessoas vão ver, né? Ficou curioso. Então. Deixa sua pergunta aqui embaixo também, que eu respondo, tá? Pode deixar que eu respondo. Isso, é. Deixa aí a perguntinha aí. O que eu não perguntar aqui, se você tiver vontade, que ela responde... Faz um outro vídeo com as perguntas aí. Eu faço outro vídeo aí, gente. Pode mandar aí nos comentários, que eu entrevisto a nossa amiga Luira. Vida social. Ih, meu Deus. Deixa eu falar um barco. Vida social. Né? Porque, assim, todos nós temos uma vida dentro de casa. Temos amigos, temos parentes, temos, né? Então, assim, a sua vida social, como que ela é agregada no seu dia a dia? Miga, o microfone tava desligado, agora que eu ouvi. Até agora, a gente tá desligando o microfone à toa. E o vídeo tá agregando à toa, porque o microfone tá ligado. Será que a gente perdeu toda a gravação? Vai embora. Eu não tô acreditando nisso, não. Não, é pior, amigo. Pior eu fiz. Gravei sim. Não, amiga, foi a verdade. Hoje não é meu dia, que a jassa tá subindo pela cabeça, moiga do céu. Amiga do céu. Quer que a gente comece de novo? Não, amiga, deixa eu começar tudo de novo. Nossa, você foi tão boa, nossa. Não, deixa a gente citar, tá doida. Vou informar eles, nós é burra mesmo e tá tudo certo. Vai lá, informa da leve também. Que é Skull Beats, realmente. Skull Beats subiu. Chegou da glória. Gente, é o seguinte. Ó, é o seguinte. Presta atenção. Avisa pra nada que quem decola hoje é nós. Nós. Gente, presta atenção. Vocês perceberam que o áudio e a luz ficou diferente aqui no vídeo, né? Pois é. A Mona que esqueceu de ligar a ring light, a luz, pra iluminar esse vídeo. E esqueci de ligar o microfone, né? Então, vocês perceberam aí a diferença do vídeo. Com luz, sem luz, sem áudio, com áudio. Com certeza agora vai ficar melhor. Bora continuar essa conversa aí. Mas vai dar tudo certo, gente. Meu Deus. O importante é que vai dar certo. Tudo culpa da Skull Beats. Antes de eu continuar a pergunta, eu vou fazer uma pergunta pra ela, tá? Só um minuto. O que era pra ligar, tá ligado? Tá. A luz que tinha que iluminar, está iluminando? Cheio de luz, amiga. O microfone que é pra tá na nossa boca. Está na nossa boca corretamente? Tá tudo ligadinho, amiga. Ok. Está gravando? Tá. Posso continuar com as minhas médias perguntas? Gente, comenta aí. Melhor com luz, sem luz, sem microfone ou com microfone? Então, assim, gente. Vocês me desculpam porque eu não entendo muito. Eu sou muito leiga. Eu entendo, né? Mas algo subiu a cabeça. Ela fica, ah, você tem que gravar isso, gravar aquilo. Gente, eu não... Malemalha um TikTok ali com a minha filhota. Hoje o vídeo seria entrevistada ela, né? Mas ela mudou de rota aqui totalmente. E bora, vai, vai, vai. Bora lá. Vida social, gente. Vamos lá. Vamos saber como é que é a vida social dessa gata aqui. Pamela Trindade. Como é que você lida com a sua vida social fora do seu canal do YouTube, fora você estar trabalhando? Como é que a sua rotina... Porque assim, você tem, depois do seu expediente, você se dedica aos seus amigos, familiares. Como é que você associa isso tudo? Bom, eu tô pra gravar um vídeo da minha rotina diária. Como que eu faço, como que eu administro meus dias. Logo, logo sai esse vídeo pra vocês, que eu já tô elaborando também. Mas, geralmente, é assim. Eu saio pra trabalhar, lá embaixo tem meus amigos, que eu acabo falando, inclusive ela que trabalha perto de mim, então a gente acaba conversando aqui, conversando ali. Volto pra casa, aí minha irmã vem pra casa, eu vou na casa da minha irmã. Ela mais vem aqui do que eu vou lá. Ela tá até ficar brava comigo por isso. Mas é devido a eu ter duas crianças e tal, tal, tal. E aí a minha irmã vem, às vezes, de vez em nunca, meu irmão vem também. Enfim. Né, eu tento, de vez em quando, de vez em nunca, né, na verdade, eu costumo sair pra dançar, né. Mas é uma coisa que me faz falta demais, é sair pra dançar com os amigos pra beber, que eu gosto demais, sair pra dançar, beber, porque me exparece mais. É algo que eu não tô fazendo tanto. Né, mas é conciliar tudo, é uma dinâmica difícil. Eu vou falar que é fácil, não é que é difícil, a gente tem que rebolar. É, pra dar conta disso tudo, né. Pra dar conta de tudo, né. Às vezes tem gente que fala assim, meu, como que você consegue fazer tudo? Tudo. Não sei, também não sei de onde sai esse meu jeito, né, de conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Amiga, assim, você tem uma filha linda, né, você já gravou alguns vídeos com ela, vocês. A menina linda, trabalhadora. E ela namora, como é que você, assim, o que que vocês, vocês conversam sobre tudo, vocês são amigas, como é que foi essa aceitação, né, pela sua filha, quantos anos ela tá agora? Vai fazer 20 agora. 20 anos. E a menina, a trabalhadeira, não é, né, assim. E como é que você aceitou isso tudo, né, ela namorar, deu ciúmes, não deu, aconselhou, lógico, mãe. Como é que tá sendo essa nova vivência pra vocês? Eu e a Giovana, a gente é muita amiga, muito parceira, uma da outra, uma entende a outra. Porém, a gente tem aqueles arranca-rabos, que é de mãe e filha, a filha adolescente, e tal, 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 tal. Tive a Giovana muito cedo, com 19 pra 20 anos, então hoje eu tô com 40, ela já vai fazer 20, então, assim, às vezes a cabeça não bate, lógico, logicamente, né. E a filha adolescente, você sabe como é que é difícil de lidar. Então, tirando essa pendência de bater de frente com ela, ela é uma ótima filha, pra mim. A gente se entende muito bem, a gente tem uma conversa, assim, muito aberta, principalmente sobre sexo, sabe? Que é muito importante, ela saber em casa do que buscar na rua. Sim, exatamente. Então, assim, o que eu não tive com a minha mãe, a minha mãe não falava de sexo comigo, então eu tentei passar isso pra ela, eu tentei dar abertura pra ela, pra que a gente falasse sobre tudo. Sobre ela estar namorando, eu achei o máximo, porque antes ela saia muito abalada, e eu ficava muito preocupada em casa, porque não chegava, e ficava de Uber pra lá, Uber pra cá, enfim. E agora que namorou, que é tua bunda, né, então fica aqui em casa mesmo, eles ficam aqui no quarto. É um peso a menos. É um peso a menos. Eu falo, porque assim, eu tenho dois filhos, né, gente, eu tenho um filho de 25, outro de 24, e eles casaram muito novos, né, muito novos. Eu só não quero aquela casa, que ela é doida. Assim, não era o que eu queria naquele momento, mas eu estava errada. É. Eu acho assim, que eu sempre falo, eu sempre bato nessa tecla, Pâmela, prefiro filho casado do que filho largado. É, isso é verdade, né, se não é de balada. Então assim, lógico que eu me preocupo com meus filhos, lógico, né, porque eles estão casados, ah, eu não quero saber que se lasque, não. Ah, filho é filho, né? Filho é filho, filho é eterno, né, filho é o resto da vida. Mas, porém, eu estou sossegada, porque eu não preciso estar sabendo, querer saber onde meu filho está. Não me interessa, ele está com a mulher deles, ótimo, ó, beijo, estou felizérrima, entendeu? Então assim, ai, nossa, mas muitas pessoas falam assim, nossa, você quis tirar um peso das suas costas? Não, não quis tirar um peso da minha costa. Não é, mas ele quis casar, mas vai fazer o quê? Ele quis casar, as mulheres deles são maravilhosas, são as meninas lindas, de boas índoles, assim, os meus filhos, não poderiam escolher pessoas melhores para eles. Então assim, eu preocupo, lógico, com meus filhos, mas em questão é delas, a responsabilidade é delas. Delas agora, passa a bola. Beijoinho, e não quero que devolva, viu? Pode ficar. E se alguma delas dizer assim, eu vou devolver, eu mato. Não, vai ficar com os anjinhos de mamãe. Ainda aqui, sobre a sua vida social, né? É uma pergunta assim, que você está lá no seu ponto, eu conheço você, sua índole, você trabalha sempre sorrindo, sempre bem arrumada, sempre bem simpática. E como você consegue aconselhar? Porque querendo ou não, você está ali, você leva cantadas. Né? O seu marido, ele tem ciúmes. Eu não diria cantadas, mas olhadas. Cantadas você não leva. Não, às vezes leva, não vou mentir não. Certo. Mas é mais difícil, é mais olhadas do que cantadas. E aí, nisso tudo, como é que você consegue manter a maturidade? Porque tem seu esposo, seu marido, né? Tem... Ele é assim, mãe. Isso. Né? E aí, como é que fica? Ali, eu levo mais olhadas do que cantadas. Porque, como eu expliquei lá no vídeo, que eu vou deixar aqui no card pra vocês, que é da entrevista com o Pedro Botalo. Eu expliquei que a rua sobe, né? E a minha... Como é que eu posso dizer? A sua retaguarda. A minha retaguarda, que é meu bumbum. Minha retaguarda fica virada pra cá. Então, quem sobe de primeira vai ver a mandioca e a bunda de... E assim, pá! E a retaguarda da loura não é nada pequena. Então, chama um pouco de atenção. Não vou mentir. Chama mesmo. E se eu tiver com a amiga Mauro lá também, chama mais atenção ainda. E daí, por aí vai. Então, tenha as olhadas, né? Já aconteceu até de carro bater, amiga. Você acredita? Mentira. Meu Deus do céu. Ai, loira prejudicial. Mulher, você pagou o conserto do carro do homem? Coitado! Deixa eu contar essa história rapidinho. O trânsito tava subindo, eu tava descascando uma indioca. E o cara simplesmente parou, molhava a minha bunda. E bateu no carro da frente, mano. Acredita? Juro pra você essa história. Inclusive, é um cliente meu esse cara. Aí você deu um autógrafo. Pelo menos o autógrafo. Porque, assim, o cara olhou, bateu o carro. Não vai dizer que ele tava acompanhado. Não, ele deu uma pensadinha, entendeu? Não. Mas já aconteceu de mulher acompanhada já xingar o marido que tá do lado, porque tá olhando pra minha bunda. Já aconteceu de cliente me xingar. Teve uma cliente que me xingou. Falou assim, ai, você tem que sair bunda virada pra não sei o que. Meu amor, quem não quer ver estrela, não olha pro céu, tá? Bote uma... Uia! Bote uma senha que não vai pro teu marido, então. Oxi. É meu trabalho, gente. O carro tá aqui. Eu tô em pé, atrás. Então, quem tá subindo, tá vendo. Infelizmente, eu tenho uns cabelos loiros que chamam atenção. Não é só isso, porque eu sou uma mulher muito bonita. Ai, obrigada. Não, autoestima elevada. Com certeza, amiga. Concordo com você plenamente. Então, assim, além da simpatia, né, tem a beleza. Então, tem um corpo também. Não, sim, é assim, você é bonita, sim. Ela tem um corpo muito bonito, né? E ela tem três filhos, um corpo impecável. É simpático, porque, gente, a boniteza junto com a simpatia, ela torna 100%. Não adianta você ser bonita e ser arrogante. Aí você fica zero. Mas, no caso da nossa amiga, porque eu conheço ela, não só porque eu conheço, muito antes de conhecer, gente, é... Gente, rapidinho, é rapidinho aqui. E vocês, olha, não pode rir, hein? Não pode rir, hein, colega? Pelo amor de Deus. Quando eu fiquei sabendo que ela vinha morar aqui, a gente não tinha essa intimidade toda. A gente falava oi, oi, oi e tal, né? Aí, a minha amiga que lavou, limpou essa casa, falou assim, a que vai vir pra cá é a moça que vende mandioca. Eu falei, ah, que legal e tal, né? Não sabia isso, não. Aí, a gente tava fazendo um churrasco lá em casa, aí tinha, assim, eu e minha família e tal, né? Aí eu falei, nossa, gente, sabe o que vai mudar pra cá? Aí o meu marido falou, quem? Eu falei, a mulher, a mulher, a mulher da mandioca. Aí tinha uma pessoa lá, que eu não vou citar o nome e tal, né? Falou assim, a loira da mandioca? E deu risada, aí eu olhei pro meu marido e falei assim... Aí meu marido falou, não entendi. Oxi, é sério? Ah, eu riso, juro pra você, eu juro, 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 juro adinho. Gente, o absurdo. Aí eu falei assim, oi? O que você tá falando aí, Cretinha? Aí meu marido deu risada, falou assim, amor, algum problema com a mandioca? Com a loira? Com a loira? Alguma coisa que eu não sei? Não. Aí a pessoa falou assim, é porque a mandioca dela é boa. Falei assim, ah, você gosta da mandioca dela? Não, eu acho legal o jeito que ela manzeia a mandioca. Ah, pronto, agora o assunto vai virar uma mandioca. Jesus! Eu falei, gente! Então, e é isso. Olha, o meu slogan é o seguinte, da loira da mandioca. Eu pego bem na mandioca, mas eu manuseio melhor a faca. Fira! Então, cuidado pra mexer comigo. Bom, bom, muito bom. Minha faca é fiada. Fiadíssima, gente. É uma peixeira dessa, desse tamanho, assim. A bicha fica derrida. Ela corta até óbvio. Tem cliente que vem com piadinha sem graça e eu corto bem mal pela raiz. Eu já dou uma xilapada aqui, ali, ali e papum, já falo. Meu marido também gosta, sabia? Meu marido também acha. Eu falo bem assim, já dou umas cortadas. Já corta. Que é pra não ter a próxima. Agora, Pâmela, eu vou assim, né? Vou te fazer algumas perguntas e eu quero que você seja assim, rápida nas respostas. Seja isso. Ok? Manda, vai. Rápida. Sério, né? Sonhos. Meu YouTube, decolar. Primeiro sonho. Primeiro sonho. YouTube decolar. De uma vez. Mas já está bem a caminho. Já está bem, gente. Já está muito bem. Já está dando muita visualização. Eu agradeço a vocês por estarem aqui até agora. De não ter se inscrito, né? E aos novos inscritos, muito obrigada por estar aqui. E se inscreve também. Pra quem não é, deixa aqui um comentário. Porque parece que não, mas os comentários, os likes, os dislikes, tudo me ajuda. Lembrando que meu canal já é monetizado, graças a vocês que assistem meus vídeos. Então eu já estou mega, 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 mega fulejá com isso. Mas eu quero que ele desanche mais. Vai deslanchar. De cola. Desejos. É, desejos, desejos. Um carro novo, vida nova, cabelo novo, amiga, tá? Você dá um jeito nisso. E que minha família seja mais unida. Principalmente meus irmãos. Eu gostaria muito que eles fossem mais unidos. Né? Porque somos só em três, né? Minha mãe deixou três. Então eu gostaria muito que meu desejo seria esse. Minha família mais unida. Tanto na parte de casa, meus irmãos. Porque a minha família é isso. É meus irmãos e meu marido, meus filhos. Só isso, né? Saudades. Ah. Aí é. Aí, ó. Chegou lá dentro. É minha mãe. Com certeza, cara. Minha mãe faz uma falta. E eu acho que se ela estivesse aqui, ela estaria me apoiando. Muito, muito, muito feliz. Ela estaria muito orgulhosa de mim. Pelo que eu virei no lugar dela. Teve gente maldosa de uma que falou assim que eu tomei o lugar da minha mãe. Que eu só estou lá por causa dela. Sim, eu estou lá por causa dela. Dei continuidade ao trabalho dela. Então, sim, eu dei continuidade ao trabalho dela. Que é algo que eu já trabalhava antes, né? E não por... Então, não por quê? Então, por que não dar continuidade ao trabalho dela? Pegar os clientes dela, entrar lá no lugar dela e virar a nova loira da mandioca. E dar continuidade ao trabalho dela, que todo mundo gosta. E a loira, ela era muito importante aqui no Riacho, né? Então, assim... Só que era uma mãezona, uma mãe... Todo esse legado veio dela, né? Gente, ela era uma mãe incrível. Sabe? Ela tinha uma visão, assim, ampla de muita coisa. Estudou até a quarta série, mas ela tinha uma visão, mulher... Que era, assim, absurda. Abençoada. Uma inteligência que... Eu falava assim, meu, você é de outro mundo, não é possível. Então, às vezes... Tem cliente que fala assim, meu, você é igualzinho a sua mãe, incrível. Então, assim, na hora eu me... Eu pareço um pavão, né? Eu me abro toda, assim. Porque se eu parecer com 1% da minha mãe, eu já tô bem na vida. Sabe? Então, assim, mais uma saudade que dá vontade de chorar. É a saudade da minha alura, da minha véia. E ela me falava, assim, que... Quando ela fosse embora, a gente ia sentir falta. Mas a gente sente. É o joio lá que... Agora você mexeu. Crenças. Crenças. Ó, chorei. Normal. Normal. Gente, crenças é o seguinte. Eu não sou evangélica, não sou católica, não sou espiritismo. Mas, enfim, eu cato um pouco daqui, um pouco dali. Creio em Deus. Procuro meu Deus do meu jeito, em casa mesmo. Mas eu batizei meus filhos na igreja católica. Gosto de ir na igreja evangélica. Acredito em espiritismo. Acredito em vida após a morte. Né? Então... Tudo ali misturado, mas num único resultado. Crer no Criador, no nosso Deus. Exatamente. Futuro. Futuro só a Deus pertence. Então, futuro a Deus pertence. Hoje a gente tá aqui, amanhã pode não estar. Hoje eu tô pobre, eu não posso estar rica. Hoje eu tô rica, eu não posso estar pobre. Então, assim. Futuro a Deus pertence. Então, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Poxa vida. Né? Fiz algumas perguntas aqui, aleatórias. Coisas que eu tirei, assim, da minha cabeça. Não tem nada do dela. Vai ter o vídeo. Vai ter o vídeo papo reto com o Dilma. Com as perguntas aqui, ó. Que ela selecionou e eu não fiz nada. Né? Espero que vocês tenham gostado. Espero eu ter matado a curiosidade de muita gente que me pergunta. Aí eu vou falar assim, olha lá. É, amiga. Indica no canal. Porque assim, amiga. A cabeleleira, né? As pessoas me perguntam. Acho que a cabeleleira sabe de tudo. Mas a cabeleleira não sabe de tudo. Mas é isso aí, gente. Gostei do vídeo. Gostou mais do vídeo da surpresa. Eu ia entrevistar ela. Acabei sendo entrevistada. Mas enfim. Deixa um like. Se inscreve no canal. Compartilha. Deixe um comentário. Ative o sininho. E até um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Tchau.